Ele imaginava que era o resultado do herói pirata e do ator Era o que queria ser, porque era um sonhador Ele acreditava em dragão, bruxa, saci, cavalo, voador Viu o que queria ver, porque era um sonhador E o pica-pão amarelo, o mundo que escolheu, é assim como um castelo seu Ele viajava, era bem surto e bate no avião o vapor E onde queria ir, porque era um sonhador E ao pica-pão amarelo, retornava então, pois não há mundo mais belo Ele se encantava, pois no sítio há tanto bruxo, mato, fruta e flor Ele então só quer crescer para o mistério E correio Amém